Homens e mulheres aparecem dentro de figuras geométricas triangulares. Em uma delas está um homem com cabelo na altura dos ombros. Eu gostaria de realizar um concurso público federal e poderia realizar um cadastro único para conseguir essa isenção? Mulher com cabelo castanho escuro. Oi, como que eu faço para receber a redução do tarifo de energia? Mulher de cabelos pretos e curtos. Lá em casa só tem só eu e meu marido, posso fazer a boa família? Letreiro 1. A importância do cadastro único na assistência social. Apresentadores Robson e Viviane. Você com certeza já ouviu falar da tarifa social de energia elétrica, do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Carteira do Idoso. São programas sociais do governo federal e como eles, são mais de 20. É isso aí, eles têm funções e públicos diferentes. Mas todos têm uma coisa em comum. Eles se entreolham. O cadastro único. O cadastro único é a porta de entrada do cidadão para os programas sociais do governo federal. É com as informações fornecidas pelo cidadão que o governo identifica as famílias de baixa renda, conhece a realidade dessas pessoas e, principalmente, as necessidades de cada um. Alguém preenche o cadastro. É o Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, que o cidadão pode se inscrever no cadastro único. E tem CRAS em todos os municípios brasileiros. Ministério de Desenvolvimento Social. Eu estou vendo aqui no site do MDS que o cadastro único reúne informações de mais de 27 milhões de famílias. É muita gente mesmo, não é, Robson? É sim, Viviane. E você sabe quem pode se inscrever? Qualquer pessoa? Não. Podem se inscrever as famílias que tenham renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo. Assim, ó. Imagina uma família com dois adultos e duas crianças. Só os adultos trabalham e cada um ganha um salário mínimo. A renda total da família é de dois salários mínimos. Dividindo por todos os membros, dá meio salário mínimo por pessoa. Só isso? Não. A renda total da família não pode passar de três salários mínimos. A exceção é quando a inscrição estiver vinculada a algum programa social. Por exemplo, moradores de rua que vivem sozinhos ou com familiares também podem se inscrever. Ah, agora ficou claro. Bom, já que você entendeu como funciona o cadastro, vamos ver para que ele serve. Claro. E a gente aproveita para esclarecer as dúvidas dos usuários da rede de assistência social. Vamos ver algumas perguntas que recebemos? Vamos lá. Um homem está no balcão de atendimento. Eu gostaria de realizar um concurso público federal e poderia realizar um cadastro único para conseguir essa isenção? A apresentadora sorri. Essa é fácil. Pode deixar que eu responda. Antes de se inscrever no concurso, você deve ir a um CRAS e se inscrever num cadastro único. Informe tudo certinho. Renda, composição familiar, idades de todos. Depois, é só solicitar a isenção da taxa de inscrição para o órgão que está realizando o concurso. O órgão vai verificar com o Ministério do Desenvolvimento Social se as informações que você colocou no pedido estão de acordo com o que você informou no cadastro. Se estiver tudo certinho, você não precisará pagar a taxa de inscrição no concurso. Vamos responder mais uma pergunta. Uma mulher é atendida. Logotipo da caixa no monitor. Oi, como que eu faço para receber a redução do tarifo de energia? Robson. O primeiro passo, vocês já sabem, fazer o cadastro único. Depois, é só ir à companhia de energia elétrica da sua região e solicitar a classificação da sua casa como unidade consumidora de baixa renda. Se você ficar com alguma dúvida, é só ligar para a central de atendimento da Agência Nacional de Energia Elétrica. O telefone é 167. Vamos responder mais uma pergunta? Vamos lá. Pelo telão, os apresentadores observam a mulher ser atendida. Bom dia. Lá em casa só tem só eu e meu marido. Posso fazer a Bolsa Família? Sim, pode. Viviane. O critério que define se você tem ou não o direito ao Bolsa Família é a renda. Não importa se você vive sozinha, com o seu marido ou com muito mais gente. Para ter direito, a renda por pessoa que vive na sua residência deve ser de até R$ 85,00 por mês ou de até R$ 170,00 se na casa tiver crianças ou adolescentes com idades entre 0 e 17 anos. Ah, é claro que tem que se inscrever no Cadastro Único. É isso aí. Viu só como o Cadastro Único serve para um monte de coisas? Mas não é só para o beneficiário que ele é importante não, viu? O Cadastro Único também é muito útil para o Sistema Único de Assistência Social. O SUAS organiza todos os serviços, benefícios e programas de assistência social nos municípios, estados e na União. Logotipo do SUAS. Claro. A assistência social tem um papel importantíssimo. Ela trabalha para diminuir os riscos sociais, como as situações de violência e defender direitos. É isso aí. E é com as informações do Cadastro Único que toda a rede de assistência social consegue se planejar, criar programas sociais, oferecer serviços e aperfeiçoar o atendimento. Tudo para atender as necessidades da população, principalmente dos mais vulneráveis. Veja aí o que o pessoal que trabalha no SUAS tem para falar sobre a assistência social e o Cadastro Único. A assistência social é uma política pública organizada em todo o território nacional. Ela nasceu na Constituição de 88, faz parte do tripé da Seguridade, onde está a assistência social, a saúde e a previdência. A assistência social é um direito de todo cidadão. Ela conta com uma extensa rede de unidades públicas que realiza atendimentos para pessoas ou grupos de crianças, de jovens, de mulheres, idosos, pessoas com deficiência e outros públicos. O atendimento é feito por profissionais como assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais, ajudados e pedagogos. Eles procuram compreender a situação de cada um e atuam para melhorar as condições de vida, de convivência familiar e comunitária e de inclusão social. Exatamente. Esse é o trabalho da assistência social. O Cadastro Único é uma ferramenta muito importante para que esse trabalho dê certo e seja aperfeiçoado para atender as necessidades da população. Vamos conhecer agora algumas experiências que mostram a importância do Cadastro Único para a assistência social. As informações do Cadastro Único em São Paulo são utilizadas para dar subsídio para os beneficiários, com o PAIF, junto ao CRAS, para também fazer o referenciamento dos usuários de assistência social que utilizam os serviços sócio-assistenciais, bem como o planejamento de trabalhos com essas famílias e outros cadastros mais específicos, como também para pessoas em situação de rua, também para o programa que a gente faz, o programa Minha Casa Minha Vida. Então, é um rol de possibilidades que o Cadastro Único nos propicia com seus dados para que a gente consiga desenvolver trabalhos mais específicos, mais eficientes. O Cadastro Único, para nós, é o principal instrumento que nos dá os dados da população que a assistência social em Curitiba atende. A vigilância sócio-assistencial, ela tem que estar, as famílias têm que estar no perímetro dela, no olhar das equipes que trabalham. A equipe que trabalha diretamente com a família, a equipe que trabalha no planejamento estratégico e a equipe que trabalha a nível de município com as outras secretarias. Então, a vigilância tem que estar... Denise coordena a equipe. ...desse trabalho. Da onde que vem esse domínio? Da consistência da base do Cadastro Único. Aqui em São Paulo, a gente utiliza o Cadastro Único... Adriana Souza. ...para dar o apoio para as outras políticas públicas, como nós já fizemos. A gente faz, por exemplo, o apoio para o Estado de São Paulo. Cadastramento. Então, eles... Porque eles têm os programas de transferência de renda, onde está ainda em fase de estudo, de adaptação, para utilizar o Cadastro Único para os beneficiários, futuros beneficiários e já beneficiários do programa de transferência de renda, Renda Cidadã e Ação Jovem, que são do Estado. Denise Neto. A estratégia que a gente utiliza muito aqui é unir os esforços do que a gente já tem nas nossas equipes para atender a família na sua melhor necessidade. O que ela precisa? Antes do Cadastro Único, era muito subjetivo. Eu atendia, eu acompanhava a família, mas não conseguia mensurar. As outras políticas, saúde e educação, têm vários indicadores. Assistência, não. Quando o Cadastro começou a vir para Curitiba e a gente começou a trabalhar os dados, para nós é uma riqueza muito grande de informação. A gente tem o perfil dessa população. De onde elas vieram? Quanto tempo estão aqui? Qual o trabalho que tem que ser feito? Mapeamos as famílias. Robson. Viu só como o Cadastro Único é importante? Se você precisa de complemento de renda do Bolsa Família, quer tentar uma moradia no Minha Casa Minha Vida ou ter acesso a qualquer outro programa social do governo federal, o primeiro passo é fazer o Cadastro Único. A responsável familiar só precisa ir até o CRAS, levando o seu CPF e de todos os outros membros da família. Além desses documentos, pode ser apresentado outro documento de identificação de cada integrante da família, vale carteira de identidade, certidão de nascimento ou casamento, carteira de trabalho ou título de eleitor. Viviane. E o Cadastro Único pode ser feito no Brasil inteiro. Em todas as cidades existe um CRAS. Se você ainda não fez o seu, procure o CRAS mais próximo da sua casa. Se você já está no Cadastro Único, mantenha as informações sempre atualizadas, ok? Aparecem figuras triangulares com rostos de pessoas. Letreiro, Inclusão no SUAS, Logotipo, SUAS, Cadastro Único e Ministério do Desenvolvimento Social.